Começou a andar pessoal. Será que a boiada vai estourar cerca? Vamos ver o que está acontecendo aí para frente pessoal. Finalizei aquele vídeo, que ia ficar, para não ficar muito longo. Vamos ver o que está acontecendo aí para frente aí. Ficamos aí mais uns cinco minutos aí parado. Quase uns dez minutos aí. Uns cinco ou seis minutos, alguma coisa assim pessoal. Vamos lá. Agora não dá para saber se é uma obra de recapeamento. Pegou as faltas aí para frente, não dava ruim não pessoal. Você viu aí galera? Sempre tem um né? Vamos ver se ele vai sair podando todo mundo agora. Qual foi o resultado positivo dele ultrapassar ali? Qual foi o resultado positivo dele ultrapassar ali galera? Dá um olhado do lado esquerdo aí. Só esse daí que está com pressa né? A carga dele é importante. Só ele que... Ó pessoal. Ó o Seu Zé, vai ver se o Zé vai na bala agora. Aí chega lá e ele vai jogar em cima dos outros, porque o trânsito está só em uma faixa só. Olha aí o serviço pessoal. Tá vendo? Aí para todo mundo pessoal, porque agora os bonitos querem voltar para a faixa de cá. Você vem comer aqui as coisas. Olha lá o pessoal dando certo para entrar na frente do caminhãozinho lá. Esses são os que querem um Brasil melhor pessoal. Olha tem gente até no acostamento do lado de cá pessoal. Do lado de cá que eu falo, do lado esquerdo, do lado direito aí o outro. Olha aqui pessoal. Para você ver tudo a... Nem para ter uma viatura da PRF ali enfiar a caneta sem dono. Para eles ficarem espertos. Olha lá pessoal, agora está saindo do mundo para a esquerda, porque aí sim é para sair para a esquerda. É a faixa da direita que está interrompida. É a faixa da direita que está interrompida pessoal. Mas para você ver os que furou a fila, fechou os que estavam aqui na faixa da direita que ia entrar aqui na faixa da esquerda. É uma obra de recapeamento mesmo. É esses que depois grita pessoal. Um país melhor. É esses que muitas vezes depois reclama. Nossa classe está desvalorizada, desrespeitada. Oito de março pessoal, vamos ver quanto tempo vai durar esse... Esse recapeamento aí pessoal. Um dia da funcionamento. Oito é moderno tágrima. Oito é o Basin. Oito foi aí e é voçoe explorada, divulgando o Copa hastena. Pois é o agúnico direto nesse ponto. Um dia das médio definição. Um dia muito caiu. Um dia todo18 trimestre. Esse é o problema da BR-116 pessoal, falta de investimento E falta de educação, de respeito Os próprios usuários da rodovia não contribuem, pessoal Por isso que tem muitos acidentes Que muitas vezes falam, ah, a rodovia é perigosa Não, não é a rodovia que é perigosa É os motoristas que estão nela que é um perigo Os usuários da rodovia que é um perigo, pessoal Olha o ônibus, pessoal, olha o micro-ônibus Dá uma olhada, pessoal Isso porque é o micro-ônibus ainda, pessoal Tá carregando gente, imagina se estivesse carregando porco Você vê, agora ele vai fazer o que? Vai jogar pra acostamento Porque tem um comboio pra trás vir, não é? Não tá liberado pra seguir daqui pra lá Ó, vai ficar top, pessoal Recapeamento tudinho aqui Aqui tem umas partes que tava feio, uns buracos E aqueles calombos também, pessoal Além dos buracos e aqueles calombos ainda Além dos buracos e aqueles calombos ainda Ó a dona Maria, pessoal Ó, ainda vai passar na frente do ônibus ainda, pessoal Três, sem capacete Duas e uma E uma criança A senhorinha ali, pessoal Vai, dona Maria Na verdade, aonde tá parando o trânsito, tá aqui, pessoal Aqueles lá, pode ver que há alguns que saiu daí pra adiante E o ônibus que é o fura-fila lá Aqui, pessoal Essa parte aqui tá feia, ó Tem que fazer recapeamento aqui também Apesar que eles acham que eles estão Destamparam, porque tem uns buracos feios aqui Nesse pedaço aqui Tem umas duas panelas aqui Você tava tendo que cair na Comer faixa, pessoal Na esquerda E aí 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 Você vê a quantidade de veículo, pessoal A lei da 116 A lei da 116 E aqui também precisa de duplicação, pessoal Concluir o estado da Bahia Até a divisa ali Até a divisa ali com Com Sergipe E de lá pra cá também, pessoal Apesar que aqui tem bastante Tem um tanto bom ainda pra duplicar Até em instância A distância pra lá já tá duplicada Pra você ver Pra você ver que é tudo veículo de carga Pessoal É carga É veículo mais de carga Olha pra você ver O tamanho da fila Você imagina o que é de imposto Que não tá transportando Em cima dessas cargas aí, pessoal Cada veículo desse É pro molusco viajar, né Dinheiro pro ratão do banhado viajar Ó, tá até o posto fiscal, pessoal Ó, tinha um aí que já vinha querendo ultrapassar, né A parte da traseira da carreta onde tá Falta da terceira faixa É o mínimo, pessoal Pelo menos a terceira faixa Pelo menos a terceira faixa, galera Pelo menos a terceira faixa Pelo menos a terceira faixa Pelo menos a terceira faixa Dez quilômetros, pessoal Pelo menos a terceira faixa O escalombo que eles mesmos faz, pessoal É eles que fazem esse escalombo na pista Onde eles fazem o serviço de tampa a buraco Como vocês vê, tá quase na divisa com a baía, pessoal Aí embaixo aí já vira baía E aí E aí É a boiada quando estoura a cerca Vai aí, Sergipe E aí 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 A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL